Ai, nossa, não tá passando nada de legal na televisão, não, chega, vou desligar aqui Nada de legal passando na televisão, sério, olha só, não tem nenhum canal bom Nenhum canal bom, é sério Ah, esse aqui é bom, esse aqui é bom, mas eu já vi esse aqui várias e várias vezes Esse aqui, não, não é legal, esse aqui também não é legal Esse aqui, é, é, esse aqui até que é legalzinho Mas, mas não, não, não vou assistir TV agora Oi, oi, oi filha, e aí? Oi, tô namorando, pai Ah, é, é sério? Nossa, que bom, eu nem sabia disso, sabia que eu nem sabia disso, eu nem, é, nem tinha te espiado Ah, quer dizer, é, que bom, que bom que você me falou É, e, é com aquele garoto que você foi no encontro? Sim, o Bennett Ah, que legal, muito bom, muito bom, muito bom E, tem mais alguma novidade? É, sim, eu chamei ele pra vir aqui em casa Ah, ah, você chamou, é, hoje, pra vir aqui em casa hoje? Sim, hoje Ah, ah, tá, tá certo então É, é, mas outra, uma pergunta Ele, ele, de novo, sei que eu se pergunto várias vezes Mas, tipo, ele é realmente legal, né? Sim, ele é bem legal Ah, tá, beleza então Tá certo então Que bom, que bom, que bom E você, ele topou numa boa vinha aqui? Tipo, de boa? Sim Ah, que bom, que bom, beleza Tá show então É, deixa o que a gente perguntar É verdade Então, o que que vocês acham que É, deixa eu pensar, deixa eu pensar aqui Só um minuto, filha, só um minuto Deixa eu pensar, deixa eu pensar O que que eu falo Porque ela não pode saber que eu sei Ela não pode saber que eu sei Então, eu tenho que Tá, eu tenho que disfarçar bem Porque eu me disfarcei Eu disfarcei muito mal Eu acho que ela quase descobriu Tá, eu já sei É, ô, ô, Ju É, eu já sei Vou fazer o seguinte então Eu vou lá no mercado rapidão Eu vou comprar, é, pizza então Pra gente almoçar Já que ele vai vir aqui em casa Ele vai vir na hora do almoço mesmo? Sim Tá, beleza Então, ó, vai ajeitando as coisinhas aí Eu vou lá comprar pizza rapidão, beleza? É, beleza Pra deixar tudo prontinho Boa, tá certo, tá Eu acho que ela não descobriu nadinha Eu acho que não É, acho que ela não sabe que eu sei É isso aí Ela não sabe que eu sei Isso é bom Tá certo Eu vou lá no mercado então Vou pegar uma pizza É, beleza Pra poder servir no almoço E agora é bom Porque assim eu vou poder Eu conhecer esse Bennett, né Eu vou poder conhecer ele Tá certo Deixa eu vir pra cá Aqui, aqui, ó Boa Beleza Perfeito Tá, pega mais alguns pedaços aqui, ó Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Vários fatias de pizza E prontinho Pera aí também Eu quero mais fatias de pizza Pera aqui, ó Beleza Ok E coloca aqui, ó Pronto E aqui, ó Pega mais pizza Ok Perfeito Tá certo Tem muita pizza aqui já Aí, beleza Agora eu vou levar Vou levar até lá Deixa eu apagar aqui Fazer o apagamento Ok Tudo certo Beleza Tá O que que tá acontecendo aqui Pera aí Pera aí Pera aí O que que tá acontecendo aqui Pera aí Ué Solta aqui, ó Pronto Como é que eu ainda tô comendo Que estranho Agora sim Tá, agora tá show Beleza Vou pegar mais alguns pedaços aqui, ó Beleza Ok Tá tudo certo agora Agora sim Eu vou correr lá Almoçar Meu amigo já ficou de... Na verdade Eu não sei Nossa, tá escurecendo agora Será que ele chegou? Eu acho que não Acho que não Tá certo Eu acho que não Tá certo Tá certo Tá certo Ok, tem que correr pra casa Eu nem vi que tinha passado Tanto tempo assim no mercado Pera, volta pra casa rápido Volta pra casa rápido Beleza, beleza Beleza Tá Eu quero muito conhecer Esse novo namorado Da minha filha Pera Ok, 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 ok Tá certo Aqui, ó Prontinho Tá certo Vou descer aqui Tem alguém aqui na frente de casa Será que... Será que... É ele? Eu acho que é ele Parece com ele Pera aí Ô, filha Ju Cadê você? Ah, você tá aí É... Ô, filha Tem um menino ali na frente de casa Com o cabelo azul E com a jaqueta azul Ah, é ele É ele? Sim Ah, legal, legal Fala pra ele Vem, fala pra ele Vem, tá Ok Tá certo Então ele chegou Tá, beleza Tá, beleza Então... Ok Eu não vou ser chato Eu não vou ser chato Ok Deixa eu ver Nossa, quanta gente tá ali em frente Meu amigo Quanta gente Tá Ai, ai Tá certo É... Oi, prazer Tudo bem? Boa noite Ah, e aí, rapaz Boa noite Tudo bom com você? Tudo bem Olha, eu trouxe um presente pra você Ah, é sério? Pra mim? É, é É mais pra Julia, na verdade Mas é pra você também Obrigado Muito obrigado Nossa senhora Eu não esperava por essa não Eu não esperava por essa não Mas brigadão 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 Ó, é... O que que eu ia falar? Ah, é Então você é o novo namorado da Ju É isso, né? Sim, sim Prazer, Bennett Ah, prazer Eu me chamo o Mad, tá bom? Pode me chamar de Mad Prazer, ó, Mad Ok? É isso aí Tá, e seja bem-vindo à nossa casa Será que é... É uma casa... É uma casa... É a nossa nova casa, tá bom? E eu comprei pizza pra gente... É... Pra ser um almoço mais escurecido Então, vamos jantar Aqui, ó Pode sentar aqui, ó Pode sentar aí Eu vou pegar aqui a pizza Peraí Dá licença Opa, pode ficar à vontade Aqui, ó Pronto, peraí Aqui, ó Pronto Aqui, ó Toma Beleza E... Aqui, filha Peraí Pronto Aí, gente Pode se servir à vontade E eu tava pensando aqui É... O que que vocês acham Se depois que a gente terminar aqui É... Da gente ir no cinema Eu levo vocês O que que vocês acham? Uma boa ideia Uma boa ideia? Vocês gostariam de ir? Eu gostaria Beleza Boa, boa Então eu vou levar vocês lá Peraí Ok Aí, perfeito Tá Quando vocês acabarem Vocês me avisam, tá bom? Eu vou ali rapidinho Já volto Boa, boa, boa Beleza Sério, ele é bem educado Nossa, muito bom Muito diferente daquele Felipe Tá Deixa eu voltar ali É... Vocês terminaram aí? Sim Boa Tá Então vamos lá pro cinema? Vamos Vamos então A pita pra você que fez Estava muito boa Não, é pior que não foi eu que fiz não Eu comprei Ela foi comprada Aqui, vem cá É... Beleza Ok Hum... Tá certo Deixa eu já te abrir Ah, meu carro tá logo ali na frente Perfeito, ó Vem cá É... É, na verdade eu acho melhor Da gente ir de a pé Sabe? Acho melhor da gente ir a pé Que a gente vai conversando E eu vou conhecendo você também É... Bennett, né? Isso, Bennett Beleza Vamos lá então É... Então, Bennett Você... Você tá na escola da Ju? Sim, tô na escola da Ju Hum... Boa E você pensa em fazer faculdade Quando eu sair da escola? Sim, eu quero fazer engenharia Ó, legal, legal Boa, boa Tá certo E... Ah, o que que eu ia perguntar? Hum... O que que eu ia perguntar? Ah, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci É, então esquece, esquece, esquece Nada não, nada não, nada não Tá certo Vamos lá pro cinema então Ah... É... Eu não sei se vai tá aberto Mas eu acho que tá aberto sim o cinema Vamos lá então Vem cá, vem cá, vem cá É sério Ah, e você e a Ju Não precisa ficar com vergonha De vocês conversarem não, tá bom? Não precisa ficar com vergonha não Pode... Ó, quer ver? Perfeito Aqui ó, pega pipoca Aí, pode pegar pipoca, tá bom? Pode pegar pipoca aí Nossa, tem bastante gente vindo pro cinema também É, o cinema tá cheio hoje Tá cheio? Tá doido, vem cá É, esse filme aqui ou esse aqui? Ah não, é a porta aqui A porta aqui, a porta aqui Vamos nessa aqui ó, vem cá Boa, vem cá Beleza, beleza, beleza Aqui é outro cinema também Aqui tá fechado Bora, bora escolher nossos lugares Perfeito Ok Pega o lugar de vocês aí Eu acho que... Aí, eu acho que pegaram... Aí, pronto Aí, agora acho que foi Tá certo E... Podem assistir o filme aí E curtir o filme E... Ah, outra coisa Outra coisa Pera aí, pera aí gente Pera aí, vocês dois aí Tá bom? É... Fala pro... Fala pro cara do filme Não da play ainda, tá bom? Tá bom Fala pra ele esperar Por favor, conversa lá com ele Nossa, esqueci, esqueci, esqueci Eu não sei se... Eu tranquei a porta de casa Pera, corre, corre, corre pra casa Corre pra casa Corre pra casa Pera, pera Eu tenho que ser muito rápido Tá, ok Ok, tá, beleza Eu consegui conhecer o novo namorado da minha filha Eu tô vendo que eles estão bem envergonhados Mas acho que isso é normal Deixa eu subir aqui Ok Eu não tranquei a porta de casa Rápido, 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 rápido Beleza Ok Pula rápido, pula rápido Corre pra cá Beleza Deixa eu ver aqui Aí E pronto Ufa, tá tudo certo Tudo certo Porque eu morro de medo Porque ultimamente vai ter uma onda de ladrões na cidade, né Então tem que tomar cuidado Aí, beleza Deixa eu pegar meu carro aqui agora E voltar pra lá Eu espero que ele tenha deixado o filme pausado Tá certo E eu gostei bastante desse Desse Bennett, né É Bennett o nome dele Eu gostei bastante dele É um cara que parece ser bem gente boa Deixa eu virar pra cá Ó, perfeito E Prontinho É só estacionar aqui, ó Prontinho Ok E agora O que será que eu falo lá no cinema? Será que eu só assisto filme? Ou será que eu converso com eles? Eu acho melhor eu deixar eles quietos, né Deixar eles conversando E eu sentar lá na última cadeira do cinema Eu acho que essa é a melhor coisa que eu faço Tá certo É, eu acho a melhor coisa que eu faço Pronto Prontinho Já sei que ele é uma pessoa boa Então Agora eu posso ficar totalmente despreocupado E deixar eles em paz É isso aí É isso que eu vou fazer Vou deixar eles em paz Ficarem tranquilos E é isso aí Pronto Eu vou pra lá agora Tá certo Ok Tá certo Vai Respira fundo Ok Ok Tá Será que sobrou lugar pra mim lá? Eu espero que sim Eu não sei Ah, sobrou lugar sim Opa Ô gente, eu voltei Deixa eu falar aqui pro O cara pode dar pra ele no filme aí Boa Tá Eu vou sentar aqui embaixo Perfeito Prontinho Pera aí Aqui, ó Pronto Perfeito Aí, pronto Beleza Tá, eles estão ali em cima Tá, eles estão na fileira de cima Não tem que ficar preocupado do nada não Mas eu vou ficar em silêncio aqui Estirando o filme Será que Será que Eles vão falar alguma coisa? Não sei Ô, Júlia Como é o nome do seu pai mesmo Mad Ele é muito simpático Gente boa Igual você Opa Isso aí eu gostei de ouvir Eu gostei de ouvir Muito bom Nossa, então ele Não, ele não tem nem o que falar Ele realmente é um cara bem gente boa Tá certo Comer pipoca aqui E curtir o filme Tá Será que Eles vão falar mais alguma coisa? Não sei Eu vou ficar de olho aqui Hoje eu já tive uma prova Que, meu Deus Cara, tava muito difícil Eu estudei demais pra aquela prova Cara, meu Deus Eu tô cansado Eu sempre tô cansado Mas eu tô cansado de novo Ah, boa Então ele é bem estudioso Ele é realmente bem estudioso mesmo Tá E Meu Deus Eu lembrei agora Ah não Eu chamei eles pra vir pra um cinema E um casal De jovens assim Quando se vai no cinema Geralmente tem Ah não Eu vou ficar quieto Eu vou ficar quieto Eu vou ficar só Só de olho Eles geralmente Se beijam Ou dão o primeiro beijo No cinema, né Ah não Eu não acredito Que eu chamei eles pra vir pro cinema Não Eu vou ficar aqui Fala baixo Tá certo Presta atenção no filme Beleza Ô Júlia Oi É que eu não sei muito bem Como dizer isso Que eu tô com um pouco de vergonha Mas a gente agora Tá namorando E tal E aí A gente nunca se beijou Eu queria te beijar Eu Não acredito nisso Eu não acredito nisso Ela não Ela Ela Ele vai dar um beijo nela Ah não Não acredito Eu não vou ver isso Eu não vou ver isso Não acredito Eu não acredito Ó Eles Se Ele 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 beijou ela Ele Não acredito Não acredito Gente Com licença É O filme tava bom, né Vamos 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 embora Na verdade não Na verdade não Pera aí Eu não acredito Eles Não acredito Eles se beijaram Na minha Frente Eu tava na cadeira De baixo Ali Eu tava na cadeira De baixo Eles se beijaram Na minha frente Tá certo Tá certo É Ô gente Então o filme tava ótimo Mas o que vocês acham A gente ir embora agora Mais chá É Na real Na real É Na real Pode Vamos Vamos continuar assistindo Vai Não tem problema não Nossa senhora Eu não acredito nisso Ah não Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso